Música Bom personal, agora vou apresentar aqui para você o método de pico isométrico ou pico de tensão. Esse método consiste em realizar um movimento completo e onde no ângulo onde tem maior tensão na musculatura que está sendo trabalhada, a gente vai fazer uma isometria de 3 a 5 segundos favorecendo um maior recrutamento de unidades motoras. A gente sabe que as ações isométricas promovem o maior recrutamento de unidades motoras. É interessante colocar uma carga que a gente consiga realizar de 6 a 12 repetições máximas e que permaneça o exercício, ou seja, essa primeira série, durante 60 segundos. Legal? Bom personal, agora vou te mostrar esse método na prática. Vem comigo! Música 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 É isso aí. Você viu como esse método pode ser bem aplicado com seus alunos de personal trainer? E agora nós vamos ver o que os estudos mostram e retratam sobre esse método de treino. Vem comigo! Olha aqui na tela comigo os estudos que eu trouxe aqui para a gente. O grupo de Gentil 2006, eles demonstraram em homens treinados que a realização do pico de contração com contrações de 5 segundos e 2 segundos para cada fase do movimento permitiu a realização de aproximadamente 6 a 7 repetições com um tempo sob tensão de 56 segundos. Ou seja, para executar uma série durou 56 segundos. Esse mesmo grupo e anteriormente o grupo de KEOG e seus colaboradores, em 99, demonstraram que o pico de contração promove maior atividade eletromiográfica, maior acúmulo de metabólitos e maiores aumentos nos níveis de lactato em relação a outros métodos, o que poderia trazer ganhos de hipertrofia através da realização de contrações sob condições de estresse metabólico. Além disso, o grupo de KEOG em 99 sugere que a realização das pausas nos pontos de quebra daria possibilidade de fornecer maior tensão às fibras em relação à fase concêntrica normal, sugerindo que esta prática seja particularmente eficiente em ganhos de forças concêntricos. Um estudo de Yoshia, Yoshia 1989, verificou em homens treinados que o uso desse método pode favorecer os ganhos de força. KEOG e seus colaboradores, em 98, verificaram que esse método é ainda mais eficiente em indivíduos mais fortes, em indivíduos treinados. É importante a gente saber que na hora de aplicar o método pico de contração, a gente tem que variar os ângulos de contração muscular. Ou seja, você deve fazer isometria em vários ângulos e não somente nos ângulos onde há um maior encurtamento muscular. Por exemplo, na rosca direta aqui, o ângulo que a gente tem um maior encurtamento, nem sempre ele é o que vai gerar maior tensão. Então a gente tem que ficar atento com essas questões. E sempre variar os ângulos. Sempre quando você for aplicar esse método, é interessante você variar. Em cada ângulo, você segurar alguns segundos, promover esse pico de contração em vários ângulos de movimento. Porém, no ângulo onde há maior tensão, você deve priorizar. Legal? Então, essa é a aula sobre o método de pico de contração. Espero que tenha agregado algum valor para você e te vejo na próxima aula. Valeu!